Pessoal, visitando mais um cliente aqui, eu fiquei encantado com esse projeto e eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dos diferenciais da linha 2022 da The Furlan. Aqui a gente tem uma cozinha provençal, acabamento incrível e uma opção a mais que o grupo The Furlan traz na biblioteca, não só a laca pra usar na cozinha provençal, mas um acabamento sustentável e ecologicamente correto. Aqui a gente tá trabalhando com o patch, o acabamento em PVC. Olha que bacana que fica. Além da durabilidade que ele traz pro móvel, o acabamento fica incrível também. Outros grandes diferenciais que a gente encontra aqui é o sistema de amortecimento de portas e gavetas. Ficou muito bacana. A gente tem aqui também um depurador embutido dentro do armário pro quesito otimização do espaço. E pra dar a cerejinha do bolo, a gente trabalhou aqui com a iluminação oculta e mais o tamponamento, que é esse acabamento em volta do armário, num amadeirado que suavizou muito aqui em relação ao ambiente. Pessoal, os puxadores ficaram super discretos, uma liga metálica incrível e um acabamento rosto, que ele traz todo um charme aqui pro projeto. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Mais um projeto incrível entregue aqui pelo grupo The Furlan. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí